Nove minutos agora faltando para o meio-dia e nós abrimos o Balanço Geral falando sobre a violência aqui em Cascavel. Porque mais uma vez, em plena luz do dia, uma pessoa foi assassinada por aqui a sangue frio. A vítima era dona de um bar onde esse crime aconteceu, ali no bairro Alto Alegre, região do Coqueiral também, né? E tudo foi registrado por câmeras de segurança, como você vê aí, ó, no momento em que o criminoso, a pessoa que matou, então, essa vítima a tiros, chega no bar e efetua, então, os disparos. Antes dele efetuar os disparos, o que nós temos? Temos imagens dele oferecendo um dinheiro, entregando um valor ali para o dono do bar. Possivelmente pediu alguma coisa para comer, para beber, porque o rapaz entra ali no bar, vai direto a uma geladeira, né? Então, tendo aí a impressão de que fosse só mais um cliente. Só que, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Esse empresário de 33 anos foi, então, morto a tiros ontem, no meio da tarde, aqui em Cascavel. E é sobre isso que nós vamos conversar agora, ao vivo, com a Daiane Santos, que está chegando já com detalhes. O que a polícia diz sobre essa morte, aliás, a segunda morte violenta registrada em Cascavel este ano. A polícia já tem aí, nessas primeiras horas de trabalho, uma ideia de quem possa ser esse atirador. Daiane, bom dia. Oi, Valdinei, bom dia para você, para todos que estão ligados no Balanço Geral. Olha, por mais que as câmeras de monitoramento tenham sido divulgadas, o trabalho intenso da Delegacia de Homicídios, nessa investigação, até esse momento, o autor, ele não foi identificado, ele não foi preso. O que a polícia pede, inclusive, é a colaboração da população, que há qualquer novidade a respeito deste caso, se a pessoa conhece ou não, se viu, se testemunhou, por exemplo, este crime, que pode colaborar com essa linha de investigação, ligando anonimamente para os telefones da polícia, e assim, dando o seu depoimento, colaborando com esse processo de investigação. O que chamou a atenção, Valdinei, foi a forma que esse autor agiu. Porque, como você bem disse, ele chegou, se passou por um cliente, fez o seu pedido, nesse formato de bar, lanchonete, ali na Flamboyant, entre o bairro Alto Alegre e Coqueiral, ali naquela região. O proprietário, Clóvis Lira, de 33 anos, ele se levantou, virou as costas, foi em busca desse alimento, dessa bebida, e ao voltar foi, então, surpreendido. As imagens que foram divulgadas pela polícia estão também anexas a esse processo de investigação. E hoje, pela manhã, a doutora Mariana Vieira, que responde pela 15ª Delegacia, na Subdivisão de Polícia Civil aqui em Cascavel, conversou com a imprensa e deu mais detalhes a respeito deste crime. Olha só. A vítima não conhecia o autor, pois entendeu que sim, era um cliente que estava ali pedindo algo na sua lanchonete, tanto que tratou desta forma. As investigações iniciaram tão logo do acionamento da Delegacia de Homicídios, que já realizaram os trabalhos no local. No momento, ainda, nós não sabemos a motivação, nós sabemos que, provavelmente, foi uma pessoa designada para este fim, de ir lá executar o Clóvis, e estamos perseguindo essa motivação. Um celular foi apreendido, foi apresentado na Delegacia de Polícia, e pela análise das imagens, ele foi derrubado pelo autor logo após os fatos, no momento da fuga. O que também foi divulgado pela Polícia Civil, na manhã de hoje, é que o Clóvis, esse empresário de 33 anos que foi morto, ele tem algumas passagens pela polícia, passagens que não foram divulgadas, quais os crimes, por exemplo, mas a doutora comentou que são diversos crimes, Valdinei, que também vai ser analisado, né, sobre uma possível motivação, por exemplo. Essas câmeras que foram divulgadas, a polícia, então, segue na tentativa de localizar este homem, esse homem que estava de camiseta, de cor cinza, calça jeans, tênis, boné, no momento que cometeu esse crime. Ao sair também, ele deixou cair o aparelho celular, esse celular foi recolhido pelos policiais, os investigadores seguem também nessa tentativa, né, de visualizar esse aparelho, ver se tem alguma pista ali também, isso também está anexado ao processo, e qualquer novidade, claro, as pessoas podem denunciar de maneira anônima, no telefone 197-190-153, enfim, colaborando aí com esse processo. Segunda morte do ano, homicídio bastante violento, à luz do dia, e com algumas testemunhas que também serão ouvidas a partir de hoje, Valdinei. Daiane, agora quatro minutos faltando para o meio-dia, você que está chegando agora aqui ao nosso Balanjo Geral, a gente abriu a edição desta quarta-feira, falando sobre mais um caso de violência extrema, aqui na nossa cidade, a Daiane acabou de dizer, foi o segundo homicídio, a segunda morte violenta registrada este ano, aqui em Cascavel, mas aí surpreende a gente, Daiane, especialmente porque este crime registrado na região oeste aqui da cidade, ele é muito parecido com o crime que aconteceu ali na região do Canadá, no começo do ano, na primeira semana aqui do ano, onde um homem também foi morto a tiros, uma tarde chuvosa aqui em Cascavel, inclusive, nós mostramos no Cidade Alerta, um homem que foi chamado na casa e foi atingido, então, por tiros. Uma morte bem parecida com o que aconteceu ontem. O Clóvis, que foi a vítima, um empresário, tinha 33 anos, você disse que ele já tinha passagens pela polícia. A polícia trabalha, falou alguma coisa no sentido de ser, talvez, de ter a possibilidade de um acerto de contas, uma rixa antiga, talvez, porque ninguém, né, eu imagino aqui que ninguém chegue na casa de alguém para matar apenas ali por uma intenção de matar. Não, quero matar, vou matar. Não, talvez um histórico, aí diante do que você disse, de que o Clóvis teria uma passagem pela polícia, pode ser que haja uma ligação. Isso, isso não é descartado pela polícia. É justamente esses fatos, né, que são analisados a partir de agora. Como ali na imagem, dá até para ver, viu, Valdinei? No momento que o homem sai correndo, por exemplo, ele deixa cair o celular. Esse celular está de posse dos investigadores, que também estão, né, analisando, vendo se tem alguma pista, uma ligação, porque, possivelmente, esse homem tenha sido contratado para realizar essa execução, tendo em vista que o autor, ele conhecia, no caso, né, mas a vítima não conhecia esse autor, porque ele conseguiu se passar por um cliente e, então, matou, né, o Clóvis, de 33 anos. A linha de investigação também vai para esse lado, os crimes que o Clóvis cometeu também são analisados, mas eles ainda não apresentaram, por exemplo, para nós, né, nesse primeiro contato aí com a polícia civil, Valdinei, se tem já uma linha de investigação, ah, foi o tráfico de drogas ou não, foi o roubo, é uma dívida. Eles não relataram nada disso para nós, mas sim falaram que todos esses pontos são investigados a partir de agora, viu, Valdinei? Obrigado. Mas, claro, que chama bastante atenção, né, a forma que foi. Também pessoas presenciaram, né, muitas pessoas presenciaram e esses que viram o crime, porque foi em plena luz do dia, também vão ser convocados aí para esse depoimento, né, para colaborarem também com a investigação. É isso, e chama mais atenção por ser uma região tranquila, né, pacata, fica ali, esse bar fica mais ou menos duas quadras abaixo da rodoviária, é uma região de casas, é residencial, tem poucas empresas ali naquele entorno e, obviamente, que a comunidade fica atenta, fica apavorada com uma violência desse nível aí. Mas nós seguimos acompanhando, tá, Daiane? O que você ia dizer ainda para concluir? É que é uma região bastante movimentada, né, por ser próxima à rodoviária e, é claro, a população fica com medo, porque é tão tranquila, né, por exemplo, a região, eu moro ali nas proximidades também e em plena luz do dia, enfim, a gente também é surpreendido com isso, né, Valdinei? Isso aí, obrigado, Daiane. A polícia segue investigando, obrigado pelas informações. Se você tem informações também sobre o atirador, entre em contato com a polícia pelo telefone 190 ou 197.